Bem-vindos ao Atal, vamos jogar Arfavisa 14. Ok, estamos aqui no... Acho que é o Observatório, né? De Astrologia. E uma coisa que me avisaram... Isso foi duas semanas atrás, mas é que... Como eu estou com uma distância já do que eu estou gravando e do que eu estou publicando... Qualquer coisa que digam hoje vai se refletir talvez só daqui a duas semanas. Eu não estava equipando o seu Crystal... De Paladino que eu ganhei. Ok, maravilha. Eu ganhei HP com isso? Hum. Perfeito. E aí eu perdi de novo. Bom, agora recuperou. Agora eu sou Paladino. Eu já tinha ganho o trabalho, mas falta equipar. E agora eu posso... Agora eu entendi por que eu não estava conseguindo pegar essa Quest. Porque eu precisava virar Paladino efetivamente. Bom, próxima Quest. Homem de Honra. Homens de Honra. O Ragante Tolo retornou não muito tempo atrás. Não muito tempo depois que você retornou. Na verdade, isso aqui é seguir com a Quest. Não começar. Murmurando sobre desgraça de ter sido resgatado por um não-crente. Serve o bem por subestimar os perigos que nossos cavaleiros encaram todos os dias. Ah, mas você está ansiosa para localizar sua aeronave. Pode surpreender você que, ao salvá-lo, você pode ter ajudado sua própria causa. A casa de Durander é rápida para considerar fraceiros suspeitos. Já que é o dever deles soar o alarme no primeiro aviso de uma agressão dravaniana. Ainda assim, você... Já ajudou duas vezes. E por isso temos uma... Dívida para pagar. Mesmo assim, eles não vão garantir você acesso ao registro do observatório. Isso é muito bem, mas... Porque tem outros jeitos que você pode localizar sua aeronave sumida. O que eu proponho é uma petição para Lorde Portelaine Para uma apresentação oficial Aos outros das altas casas. A palavra da casa Durander carrega tremendo peso em Ishgar. Se o capitão consentir, você pode ter pouco problema em obter a informação Das outras casas altas. Ok Aí tem esse traço Aí fala com o Portelaine lá embaixo Então vamos lá Pegar o atalho aqui Opa, caí no lustre Eu não quero cair no lustre Você joga daí o lustre Não, você joga com força, isso Mais força Pronto Espero que isso não tenha nenhuma consequência negativa Eu acho que não Imagino Ok Aí vamos lá Falar com O cara que deve estar aqui embaixo Cadê? Ah, está lá dentro, não está não? Aqui Sim Você causou um alvoroço em pouco tempo aqui Primeiro você matou dois hereges e salvou um cavaleiro E agora eu vi que você resgatou um homem de nossa casa Eu imagino que você deseja alguma coisa para o seu problema Mas a apresentação às outras altas casas Eu não posso negar que você É, nos deu Não nos deu causa para desconfiar Mas enquanto você fez dois atos Você pode É Você Quer que eu te doce para três casas altas É apenas digno que você faça o último favor, né? Ok Pode ser Nível 36 Não posso equipar Ah, não Posso equipar isso Mas será que É uma boa? Ah Força mais um Força mais três Beleza Pode ser Agora Eu entendo que Você está ansiosa para encontrar Sua era nova sumida Não se preocupe Porque essa tarefa É Deve fazer uma Deve ser É Levar apenas um momento Para uma mulher de sua habilidade Para completar Não muito tempo atrás Um Mensageiro Indo para Skyfire Lox Foi emboscado na estrada Ao oeste Apesar de que Ele escapou com sua vida Ele É Ele queria seus bens também No Na chance De alguma porção De seu carregamento É Ainda permanecer Eu Quero que você viaje Para a cena do roubo E traga o que você puder encontrar Se você Pretende Fazer Essa busca Mantenha em mente Que recuperar Mercadoria roubada Vai É Vai te colocar em bônus Em autoestima Com a Casa Casa Ainda mais Ainda mais Melhorando Sua chance De Que eles Aceitem o seu pedido Ok Então é aqui Então vamos Eu ia checar Essa área Provavelmente Vai ter uma Batalha Mas não tem Nenhum agressivo Aqui Mas e a música Cadê? Bom Bens roubados É Não teve Batalha Não teve Should Ou Reduz dano Ah É bom Vou até Deixa eu ver Coloca Isso aqui Em cima Eu preciso Depois me Acostumar De volta A isso aqui Mas aí Deixa no Dois Deixa no É Um Para aumentar A força Dois Para Mitigar Dano É O combo Agora Seis Sete Oito Não Não é uma boa ideia Não Foi o seguinte Tá bom assim É É Rite blade Depois a fast blade Não Espera aí Fast blade Rite blade Shield best não Rage of halone Aí Vai Me diga dano Talvez deixar aqui em cima Não Deixa Deixa no Oito Não A gente pode fazer o seguinte Se player guide Eu nunca uso Então pronto Oito Shield lobby No nove Isso aqui Deixa mais para o meio Pronto Pelo que já me disseram Vai ter um monte Opa Não queria mexer Nisso aqui Mas tem um monte De habilidade É Eu vou Gerenciando Conforme a coisa Vai acontecendo Opa Agora sim Batalha Agora Mitiga dano É Eu preciso ver Como é que eu vou fazer ainda Com essa mitigação de dano Talvez eu faça até Não Na mouse É complicado demais Mas eu acho que A oito Não é tão complicado O que dá para fazer É tirar esse savage blade Daqui Que eu nem estou usando Savage blade Com Bomba com Fast blade É o combo Para recuperar MP Espera Eu devia Levar isso aqui Um pouquinho mais De seriedade Pensei que eu cajo morrendo Pronto Eu nem aumentei minha força Esqueci Sites aqui Manualmente Talvez seja uma boa Colocar isso aqui Aqui É melhor Colocar no meio Mais Prático Eu acho Bom Aí vamos Voltar Falar com o mesmo Cara E já terminar a quest Rápido assim Então corre Uma questão de Costume Portelene Os bens Você tem boas notícias Para compartilhar Ou melhor O mercador é roubado Para mostrar Sim Deus te abençoe Amiga Está tudo aqui Até o último Ah mas espere O baú Lá Parece que foi Piado Inferno Isso é propriedade Pessoal do Lord Franceneu Você tem certeza Claramente uma tentativa Foi feita de abrir Mas a fechadura Parece que Segurou Mesmo assim Se você deseja verificar O conteúdo Contra O seu Manifesto De Entrega Fica à vontade Fúria-me-tome Um rosário Draconiano Em posse de Lord Franceneu Ainda assim Talvez Não seja Difícil De Imaginar Causa Causa Raulenar Dizem Que está Infestada Com hereges Obrigado Por trazer Essa questão A minha atenção Senhorita Eu Informaria Eu gostaria De informar Os inquisitores Imediatamente Nessas circunstâncias Eu fortemente Aconselho Contra Se associar Com a casa Casa Raulenar Suas outras Apresentações Vão precisar Ser Atrasadas Também É o dever De cada Estegarniano Acabar Com os hereges Para que tudo Permaneça Até que E Tudo mais Deve esperar Até que a questão Seja resolvida Ok Eu acho que A próxima Quest Com esse Cara Aqui Venha mais Perto Serita Escute Bem Isso Apenas Para os Seus Ouvidos Lord Franceneo Não é Herege Ele é Um Homem De Bem Totalmente Dedicado A causa Eu Sei que Isso é Porque Eu servi A casa Raulenar Por anos Antes da Calamidade Você deve Ir para Skyfire Rocks E alertá-lo Da tempestade Vindora Os inquisitores São Cruéis E não vão Dar misericórdia Fale com ele É De um É o Edelweiss E ele vai saber Que é o Amigo Dá para tirar Esse aviso Aqui Não? Ou seja Logo que for Experiência De gladiador Bom Espero que seja Experiência Normal Aqui Que eu já Vim acumulando Nada Tenha mudado Bom Aí Eu preciso Ir Para Cá Né Tem uma Quest No caminho Isso aqui É fora da Cidade Mas dá para Eu vou sair da cidade Por aqui Não dá Dá Vou pegar essa Quest aí Eu Tenho um Slot É Eu acho Que aqui Aqui tem outra Então vamos pegar as duas No mesmo lugar Mas cuidado com os agressivos Mas cuidado com os agressivos Eu não tenho agressivo Eu já pego as duas Aí Sei lá Talvez a gente visite Com frequência Esse cara Aqui Qualquer coisa ruim É que não tem Home point Aqui Acho que é Aqui dentro Não Não é Cadê esse cara? Só falta ser Não ser Aqui Mande Que Então Peraí Dá uma olhadinha Melhor Aqui Ah Tem outro Cômodo Ok Então vamos Falar com esse Cara Primeiro Ah Pra conseguir Marra e poxa Pouquinho de experiência Ah Não 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 Francidel Sim Você está procurando Pra alguma coisa Você diz Eu procuro uma audiência Com o carregador O portador Da White Lily Do Lilás Branco É Eu vou apodrecer As folhas Da Rosa Silvestre É um Elder Weiss Em seu bolso Ou você está Feliz De me encontrar Eu vejo Que ser Carilô Não esqueceu A flor Favorita Da minha mãe Uma pena Que Não fui visto Em coertas Desde a calamidade Você pode falar Livremente Aqui Amiga Isso é absurdo Eu prefiro Morrer Do que Ir pro Grilhão Dos dragões Ah Importa pouco O que eu digo Nesse ponto Apesar de que O rosário Draconiano Não foi encontrado Em minha posse Ainda será considerado Por muitos Como prova De minha heresia Eu vou fazer O máximo Para provar Minha inocência Aos inquisitores Porque se eles tiveram A mínima dúvida Isso vai Isso vai apenas Adicionar peso As acusações Incessantes Na nossa casa Sofreu Ultimamente É duro Que os deuses Estão Tramando Nossa queda Você se arrisca Muito Vindo aqui É apenas Apropriado Que eu vou Te recompensar Por esse Feito Me diga o que você deseja E eu vou te dar o melhor Uma aeronave sumida Eu vejo que pode Ser necessário Um esforço Prolongado Para localizar O seu pedido Eu vou Direcionar A você Alguém que Sem melhor posição Para Responder Roger Horschefan Da casa Fortemps Comanda A guarnição No camp Dragonhead Se apresente A ele Essa carta de introdução Ele certamente Irá receber Suas necessidades Ok Aí o outro Cara É uma quest Ah vai De repente É uma quest Simples O povo comum De Ishigar Sabe Que eles precisam Buscar Abrigo em Skyfire Rocks Sempre que Um ataque de dragão Os dragões Atacam com força Cada forte Deve ser É Nutrido Com Algumas bocas Estras em mente Você vai ajudar A conseguir A carne E pele De ovelha Dos caracus Caracus Que vagam Pelas planícies É Esse estoque Vai ser para A diferença entre a vida E a morte Para o povo indefeso Que nós protegemos Quando A ovelha É Tirada de sua pele E Vestida Faça Entrega Para Para os fortes Das torres Cada um É Isso aí Véi Cada Abrigo contra o frio Importa Não importa O quão Pequeno É preciso matar Alguns inimigos Ah Para a área Que eu estou indo Agora Sim Agora Cadê Aqui Opa Confusa Essa casa Pronto Então vamos lá Agora Viagem ao norte Para Finalmente O Home point Parece longe E a música Realmente Cadê Ó Feral Croc Não Preciso Enfrentar Mas Fate Agora Apareceu Bom Deixa eu Matar Um Desses Aqui Aí Os outros Eu mato Sem gravar Não Que eu Precise Mitigar Dano Mas É Só Para Entender Peraí Não é Isso mesmo Não Tá tudo Confuso Aqui Não é O Wright Blade Que eu Preciso É Savage Blade Combo Que eu Quero Pronto Agora Tá certo Aí o Flash Fica no 3 Beleza Ok Agora Vamos sair desse Fate Vamos logo Para a cidade Logo aqui Beleza Não tinha Ninguém Fazendo Não tem Ninguém Fazendo Os outros Mas Vai ser Um bom Lugar Para Ganhar Nível Quando Eu Precisar Música De novo Finalmente Ó Cid E Ó Ó Fino Agora Eu sei Que Não é Aqui Para onde Eu Tenho Que Mas Vamos Checar Isso Aqui Beleza Agora Vamos lá O cara Deve estar Aqui Eu avancei Bem as Quests Três Um vídeo Só E ainda Não estamos Acabando Ah A In É Inconfudível Marca De uma Aventureira Muito Viajada Se você Veio pagar Seus Suspeitos Fica A vontade Amiga Eu Não Tolero Formalidade Verdade Seja Dita Eu Te recebo De braços Abertos Eu Recebo Muitas bravas Almas Como você Mas chega de conversa Me diga o que você tem Se tiver justiça No mundo Essas acusações Vão Receber Nenhuma séria Série Consideração Além da concepção Assim A carta Faz menção A Uma questão Urgente Para a qual você Precisa de ajuda O que pode ser Então Essa Enterprise Que você fala Foi vista Pela última vez Acima de Coertas Antes da calamidade De 5 anos atrás Eu tomo que pode ser difícil Encontrar Qualquer testemunha Para esses eventos Porque Enquanto Ishgar Não participou Na batalha de Carton E estávamos No meio De nossos próprios Conflitos internos Naquele tempo Mesmo assim Eu vou Fazer perguntas Em seu nome E compartilhar Com você O que eu Puder encontrar No meio tempo Por favor Aproveite a hospitalidade De Cape Dragonhead Eu vou ver Que você Tenha A cortesia Dos convidados Da casa Fort Temps Ok Próxima quest Com ele mesmo Eu vou ganhar Nada Bom Isso aqui É equilibrado Um pouquinho Menos de defesa Física Mas um pouquinho Mais de defesa Mágica Tem bônus De vitalidade E tal É Vamos ver Pode demorar Algum tempo Antes que eu receba Alguma informação Sobre a sua Eronave Sumida Enquanto você Espera Talvez você Me faça um Pequeno favor É óbvio Que Para mim Que você Sabe Muito Dos caminhos Da guerra Eu peço Para que você Compartilhe Seu conhecimento Com os nossos Cavaleiros Para que eles Possam Estar melhor Despreparados Da próxima vez Que uma Horda Dravaniana Atacar Um dos meus Cavaleiros Veteranos Está atualmente Conduzido Uma Sessão de treino Além do Portão Oeste Peço para que O procure E Se apresente Ele vai te explicar Como você pode Nos ajudar Então vamos Falar com esse Cara aqui Ué Trinta e sete É A quest Opa Nossa Depósito Pequeno É Vamos ver Ué Espero que não tem problema Ele está Nível abaixo Problema de Não Poder Pegar A quest Mas parece que está Tudo ok Uma bela manhã Para você Senhorita É Lord Harsh Fã Me diz É Que você possui Um grande Experiência Certamente mais do que Os garotos verdes Que eu Preciso testar Se você Me permitir Eu gostaria de Igualar as chances Ao colocar Três contra vocês Nenhuma Dejeção Não Pô demora Para Registrar Isso aqui Pô coloca No seis Eu acho que Dá para Usar Control seis Control Não é tão Ruim de usar Control set Poderia usar Usar O shoot Bash Bom Um morreu Aqui ó Control seis Não é tão Chato de usar Tá bem localizado Também Control um Etc Aí Pior é Aí A coisa Não seria Tão simples Aumenta a força Pô O cara Usando Show de Batch A vontade Pronto Eu preciso falar com você De novo Não Falar com o Houcher fun Houcher fun Ah agora a música voltou Eu não sei se essa brunice é certa no nome desse cara Houcher fun Deve ser alguma coisa do tipo Quatro quests Hein Eu observei tudo da muralha oeste Splenda performance Lucides Talvez você É Tenha Visto isso durante um pouco tempo aqui Mas a casa Fortemps Considera Forasteiros Diferente das outras altas casas Não temos objeção Para Empregar aventureiros E mercenários Por exemplo Encontro dos outros Tem Para todos os Propósitos Os outros Proibiram a prática De forma prática Eles Fazem isso Para o seu risco Ignoraram os talentos De um homem Apenas porque A circunstância de seu nascimento Por causa de sua circunstância de seu nascimento É Miupe e tolo Sabe Depois de observar você lutando com nossos cavalheiros Eu Lembro que você É uma mulher de ação Sem dúvida você gostaria de ter Um papel mais ativo Nas minhas Pedidos Sim Então vamos discutir o que pudermos Ó Vamos ver Isso aqui para o corpo É bônus 7 de força 8 de vitalidade Ó Peraí Ah Nível 37 Isso aqui não dá Ah Isso aqui não dá Bônus de força É Eu vou preferir isso aqui É não Isso aqui não parece ser tão bonito Então Então deixa assim Ah Nível 37 Né Ok Ó Falei que eu precisava ganhar nível Então Vou matar esses caras aqui Off E vou cumprir alguns feitos por aqui Pra ganhar nível É Realmente eu to Atrasado Ah Eu tenho uma quest aqui Então deixa eu pegar essa aqui Adicionando fogo Ao Combustível ao fogo Ah Tô com uma quest Porque Eu não peguei a quest principal Né Então a gente faz isso aqui Aí eu termino o vídeo Eu só vou pegar a quest Se for uma coisa fácil Como matar um inimigo A gente mata E o feixe que tava aqui Não me agraram Beleza É Não falta tanto Assim Ah tem um feixe de progresso Mas Ê Tá quase acabando Tem ninguém fazendo feixe Por essa região aqui Bom Tem um bull croc aqui Mas cadê o cara Pra pegar a quest Ali Pra iri Muito nos ajudando Área ao redor de Skyfire Rocks Nunca tem falta de lenha Colete oito Entregue Pra Step Hano Na colina Oeste Coletar lenha Então eu mostro um E encerro o vídeo Não deve ter batalha Pegando lenha É uma quest bem simples Bom Então eu vou fazer essas duas quests de off No próximo vídeo Se eu não ganhar nível Eu não preciso ganhar nível Eu posso simplesmente Ir pra quest de gladiador Vou ver o que eu vou fazer Então é isso Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima